Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje lançou os desafios da semana 6, toda semana você sabe né, que tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é um banner, então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até semana 6 Você vai ganhar essa tela de carregamento aqui, manos E na chave dessa imagem mostra o local do banner, fica bem no meio das quatro coordenadas E2, E3, F2 e F3, bem no centro mesmo delas tá Então você vai exatamente onde estou indo aí no vídeo e bem no centro dessas coordenadas tem uma árvore O banner está logo escorado do lado da árvore, está bem fácil de achar ali onde estou dançando no vídeo Mas lembrando que para você estar pegando esse banner, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até semana 6 E ter o passe de batalha pago Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos também para eles ficarem sabendo do local exato né, do banner secreto dessa semana 6 aí da temporada 8 Assim todo mundo fica feliz Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí